E aí galera, como vão vocês? Aqui quem fala é o Blackbird mais uma vez, vamos fazer uma coisa mais dinâmica aqui, diferente, mostrar um pouco pra vocês desse jogo, que vamos dizer, ele foi um marco do início dos novos consoles de última geração, assim como o Xbox One, PS4, e também, é claro, eu tenho pra PC. É o Rise, Song of Rome, um jogo muito bom, porém, um pouco pequeno, o modo campanha dele, e você fecha, putz, sei lá, rapidinho, é bem rápido, dinâmico, é um jogo com uma jogabilidade muito legal, se passa em Roma, é claro, o jogo foi lançado em 2013 pela Crytek, se eu não me engano, que é uma empresa alemã, responsável até pelos jogos Crysis, Lembrando que o Crysis, ele tem aqueles gráficos magnânimos, fodelâncios e tudo mais. E então, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer primeiro uma batalha rápida, né, bem dinâmica, vamos conquistar o Coliseu aqui. Difícil é achar alguém pra jogar online esse game, né, então vou jogar aqui no solo, né, e aí vamos esperar carregar a partida, é bem rápido e tudo mais. Mas, morri, acabou, é assim que funciona o jogo. Eu lembro que, quando lançaram esse game, eu falei, puta que pariu, olha os gráficos disso. Eu já sou um grande fã de jogos que tem relacionados o tema de Roma, o tema antigo, uma coisa mais épica, né, assim como o Senhor dos Anéis, etc. Mas também gosto de, particularmente, algumas coisas do meio futurístico, mas as coisas do passado são muito mais fodas, assim, por se dizer. Esse jogo em si tem um gráfico muito lindo, é sangrento, ele é bem... bem foda, pra dizer a verdade. Aqui a gente vai fazer uma coisa bem básica, né, uma luta no Coliseu, você monta um gladiador pra você e você vai conquistando as coisas, vai avançando os objetivos e os cenários, né, que tá dentro do Coliseu, ele vai mudando e tudo mais. O modo campanha desse jogo é simplesmente fodasco também. Olha, aqui tá pedindo, né, pra gente selecionar o deus. Júpiter, Mars, Apolo ou Diana? Júpiter, na mitologia romana, seria Zeus, Mars é Ares, Apolo em si e Apolo também, e Diana, se eu não me engano, ou eu tô em dúvida, eu não sei muito bem, se ela seria Atena ou Era, mas eu acho que é Atena. Então, eu vou com o Júpiter, Zeus. Já a apresentaçãozinha passava, bacana, olha lá. Isso é o Gladiatore, o Spartacus. Eu não sei ali, cara, mas o negócio foi tipo meio que um aleatório, eu não sei que mapa é esse. Tudo escuro e tal. E aqui tá meu gladiador. Tá vendo que a população lá tá tipo meio que revoltada, entendeu? Tá chovendo, velho. Vamos, vamos, vamos. Eu não posso deixar os bárbaros entrar no Império. Olha lá, tá vindo. Opa, opa. Vou ter que desviar aqui, galera. Porque vocês podem ver aqui. Vamos lá. Aí eu tenho que fazer as sequências. O que aperta azul é diretamente pra... É que esse tipo de jogo eu jogo em controle. Não tem como negar que é muito melhor. Olha lá. Azul. Pra fazer as execuções no tempo certo. Dá um sapeco nesse gordo aqui. Pronto. Vou cortar o bracinho dele ali. Muito cuidado aqui. Vou pegar ali a lança. Opa. Vai, meu filho. Tô com a vida bem ruimzinha já. É legal que você pode, tipo... Take over. Aí, pronto. A arena já tá mudando de lugar. Mande a escorpião. Mande a escorpião. Vale. Eu tenho que usar o Scorpion, e atirar neles. E atirar neles, e atirar neles, e atirar neles. Vixe, vai subir vários. Agora é descer. Nossa! Vou usar minha habilidade especial. Olha lá. Dá pra fazer tipo uma espécie de execução dupla. Isso ganha muito mais pontos. Vamos empurrar ele lá embaixo. E vamos lá. A gente empurra o Rambo no negócio aqui. Esperando mais um pouco. Pronto. Ai ai. Continua o massacre. Já mudaram. Encontre a estátua. Então vamos lá. Vamos salvar os engenheiros. Conforme o nível vai passando. Mais complicado vai se tornando. Mais complicado vai se tornando. Dá o especial aqui. Aqui eu já estou quase nas últimas já. Isso é o que a gente quer. Vamos jogar. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Você morreu agora. Esse jogo é mais legal se jogar diretamente no controle, muito ruim se você jogar ele no mouse e teclado. Claro que o mouse e o teclado são insubstituíveis em determinados jogos, como jogos de estratégia, eu acho também até jogos de corrida, eu gosto de jogar diretamente no teclado, mas esse tipo de jogo, é diretamente com o controle mesmo, eu tenho um controlinho de Xbox aqui, eu errei a sequência, mas consegui agora. Continuando aqui levando o legado de Spartans, salvar os engenheiros aqui, Travessando um, tem mais lá do outro lado, pronto, não dá para atravessar ali, vai ser foda. Vamos lá! Opa! E tchau! E vamos lá! Daqui a pouco começa a vir uns caras gigantão aqui galera, vocês não tem noção do tamanho dos malucos, velho. Eu chamo de Tio Billy ainda. O maluco é monstruoso. Parece um pouco com uma pele de lobo, ele é uma espécie de berserker. Vai ter que subir aqui mesmo. Se ele não sobe, ué. Encontre as outras estátuas. Ah, tá. Der! Vou virar lá vocês. Vamos sair daqui daqui. Opa! E eu posso ir alternando o ataque também, diretamente com todos. Por exemplo, pra... Eu vou tentar dar um strike... Aí, mas não deu. Errei, Kurt, errei tudo aqui no negócio. Vamos lá. Agora acertei. Vamos lá, Centurion. Na Recrute ainda. Caramba, tá indo todo... Olha lá, agora eu vou conseguir executar dois de uma vez. Todo posesão. Olha lá, os Spartans. Quanto mais execução, mais pontos. Isso que é mais... Interessante. Ai, minhas costas. Nossa, eu tô tomando várias lapadas aqui. Ia, desviou do nome. Vou deixar ele atordoado. Atordoado com golpe forte. Esse cara tá me dando muito trabalho, velho. Tchau. É hora de quebrar esse jogo aqui. Esse jogo lembra um pouquinho aquele clássico do Playstation 1. Shadow of Rome, né? Tem um jogo muito louco também de gladiador. Acho que é isso que eles quiseram reviver, né? Com... E olha o knife do gladiador lá. Tudo cortado e tal. Olha lá. Isso é o que você veio para. Posso, tipo, interter, né? A... 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 A população já não tá... Gostando muito não. Tentar dar um combo... Duplo. Aí, consegui. Tchau. E... Tome. Mais um Ai meu braço Recrute, errei tudo Eu não gravo essas merdas de botão, né Embora Esse tipo de jogo é melhor jogar É, por enquanto eu tô durando, viu Vamos fazer um tempinho Into the bridge Vamos Eles vão soltando, olha lá Tá vindo, hein Opa, opa Olha aí, eu vou usar A habilidade especial, vou usar a raiva esmuda Olha lá o cara cabeça de boi Chifrudo Aí vai dar pra fazer Gladiatório Outro chão Então vai Esse jogo consiste Quebra a defesa Quebra a defesa Ataque E já joga o especial em cima dele Agora vou pegar aqui O Spillum Nossa, eu tenho um lança pra caramba Você vê Se aproximando De determinado lugar Já vai Andando no lança Agora eu tenho que ir pra lá Under the new empire Adorei aqui Nossa Olha lá O que eu falei Nossa Agora só tem inimigo aqui De Dois Três E quando ele fica vermelho Não dá pra defender Olha lá Viu Nossa Tomei duas Do Big Joe Ali aqui Tá osso Tá osso Nem o máximo Uns dez minutos Meridions Iria segurar isso aqui Olha Bicho Defende demais Olha Oi Oi Só não rola bosta Tipo God of War Nossa 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 Eu vou tentar aproveitar O que eu tô no especial E vou tentar pegar o Big Joe Peguei 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 Falta um Tchau Olha Isso se pega Tchau Ó, pelas costas Ainda tomou um tapinha É nada que eu venci Venci o eterno É galera, espero que vocês tenham gostado É uma dica de jogo que eu dou pra vocês Embora é um pouco Difícil encontrar partidas online Mas eu garanto pra vocês É um bom divertimento, é um jogo bacana Quem curte aí essas paradas de gladiador E etc, vai gostar muito Galera, abraço pra vocês Se cuidem, tchau tchau Até a próxima